Vão ouvir muitas vezes as expressões forças em equilíbrio e força resultante, quando estiverem a estudar física. Neste vídeo, quero apresentar-vos vários cenários e fazer-vos pensar se as forças desses cenários estão em equilíbrio ou se há uma força resultante. Comecemos por um cenário em que temos o Sol e, pousada no Sol, temos uma rocha. A força da gravidade puxará a rocha para baixo, para o centro da Terra. Vai puxá-la... basicamente é o peso da rocha. Vai exercer uma força vertical e para baixo de, imaginemos, 5 N. Mas a rocha também é sustentada pelo Sol que impede-se de afundar até o centro da Terra. Então, o Sol exerce uma força para cima perpendicular ao chão. Vou representá-la à verde. O Sol exerce uma força para cima e na vertical de 5 N. Estas forças têm o mesmo módulo, mas são exercidas em sentidos opostos. Este é o nosso primeiro cenário. Agora pensemos no outro. Vou desenhar a rocha outra vez. Vou desenhar a mesma rocha. Vamos supor que é a mesma rocha. A força da gravidade continua a ser para baixo de 5 N. 5 N. E continua a existir uma força do Sol que sustenta a rocha de 5 N para cima. 5 N para cima. E agora surge uma segunda personagem que tenta empurrar a rocha. Aqui aparece a segunda personagem que tenta empurrar a rocha. Está a aplicar uma força de 2 N para a direita. Mas há uma força de atrito entre a rocha e o Sol que é de... Vou desenhar a força de atrito a cor de laranja... 2 N para a esquerda. Isto é a força de atrito que se opõe à força exercida pelo homem. Passemos a um outro cenário. Mais uma vez, muito semelhante. Vamos desenhar mais um cenário em que temos uma rocha. Temos uma rocha... Talvez igual à anterior. E aqui temos uma força para baixo de 5 N. A força da gravidade, como nos outros cenários. E temos a força perpendicular ao Sol, pois a rocha é sustentada pelo Sol, de 5 N para cima. Agora o homem consegue empurrar com uma força maior. E está a empurrar com uma força maior. E está a esforçar-se imenso. E agora exerce uma força de 3 N para a direita. E a força de atrito continua a ser 2 N para a esquerda. Isto é a força de atrito. Façamos mais alguns cenários. Imaginemos que isto é o Sol e que a pedra não está no Sol. A única força exercida sobre a rocha aqui é a da gravidade, que é para baixo. Temos a força da gravidade, que é de 5 N para baixo. Mas temos alguma resistência do ar. Aqui podemos considerar a força de atrito do ar é 1 N para cima. É a força de atrito, ou também podemos chamar-lhe resistência do ar. Tudo isto colide com as partículas do ar enquanto cai para o chão. Vou voltar a desenhar a rocha. No último cenário, isto representa o Sol. A rocha está pousada no Sol. A rocha não é verde, é castanha. Está assente no Sol. E temos a força da gravidade, uma força para baixo de 5 N. 5 N em direção ao centro da Terra. A rocha é sustentada pelo Sol, portanto, 5 N para cima. E agora este homem empurra com uma força muito grande. O homenzinho empurra mesmo com muita força. Exerce uma força de 4 N neste sentido. A força da atrito é de 2 N, mas não vou desenhá-la para já. E temos ainda outro homem, neste lado, a tentar impedir o outro de empurrar a rocha. Está a empurrar no sentido oposto, exercendo uma força de 1 N. Temos 2 N de força de atrito. 1 N da força deste homem, que empurra no sentido oposto à força deste, para a esquerda. Sumando a força exercida por este e a força de atrito, temos 3 N. 3 N neste sentido. Agora, vou deixar que tentem descobrir em quais dos cenários as forças não estão em equilíbrio. Ou seja, em quais dos casos a força resultante é não nula. Vejamos o primeiro cenário. Temos a força da gravidade, de 5 N, exercida no sentido do centro da Terra. E uma força normal, de 5 N, do Sol, que sustenta a rocha. Estas duas forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos, e por isso anulam-se. Estas forças equilibram-se completamente. A força resultante é, portanto, zero. E, neste caso, não há quaisquer forças no sentido horizontal. A força resultante é zero. Estas forças estão em equilíbrio. Este não seria um dos cenários em que a força resultante não nula. Passemos para este. Mais uma vez, estes 5 N e estes 5 N equilibram-se. No sentido horizontal, a força de 2 N para a direita, exercida por este homem, é completamente equilibrada pela força de atrito de 2 N para a esquerda. E, por estarem equilibradas, não haverá força resultante e esta rocha não terá qualquer aceleração. Então, neste caso, as forças também estão todas em equilíbrio e não há força resultante. Neste cenário, no sentido vertical, estas forças estão em equilíbrio. A força perpendicular ao chão equilibra a força da gravidade, evitando que a rocha acelere em direção ao centro da Terra. E ainda temos duas forças que se contrariam no sentido horizontal. Este homem está a empurrar mais, exercendo uma força de 3 N. Mas a força de atrito é 2 N para a esquerda. Então, aqui é uma força resultante para a direita. 3 N para a direita. 2 N para a esquerda. Temos uma força total ou resultante de 1 N. 1 N para a direita. Dá para perceber que é para a direita, pelo sentido do vector. Então, aqui é uma força resultante ou, visto por outra perspectiva, este é um cenário em que as forças não estão em equilíbrio, particularmente no sentido horizontal. Agora, concentremos-nos neste aqui. Neste caso, só há forças no sentido vertical. Temos a força da gravidade, 5 N para baixo, e uma força contrária, a resistência do ar, de 1 N para cima. Mas não se equilibram totalmente. Continua a haver uma força resultante de 4 N para baixo. Então, estamos perante uma situação em que há uma força resultante não nula. Por fim, aqui, a rocha está assente no chão. No que toca ao sentido vertical, a força do Sol contraria a força da gravidade. Estão em equilíbrio, portanto. Mas no sentido horizontal, há uma força maior para a direita, 4 N, do que a força exercida para a esquerda, 3 N, que resulta da força exercida por este homem mais a força de atrito. Nesta situação, há uma força resultante para a direita, mais uma vez, uma força de 1 N para a direita, uma força resultante de 1 N. Este é também um cenário em que as forças não estão em equilíbrio, isto é, em que a resultante de todas essas forças não é nula.